E aí pessoal, tudo bem com vocês ou não? Hoje a gente vai falar sobre as toxinas da escassez desse livro aqui ó Lavagem cerebral, esse tratamento é contraindicado para pessoas perfeitas Então se você for perfeito, nem precisa assistir esse vídeo, tá? Esse livro, ele trata da gestão das emoções e esse vídeo aqui é a parte 2, certo? Se você não assistiu a parte 1, que a gente trata dos 23 bloqueios de autoimagem Eu recomendo fortemente que você vá lá assistir os 23 bloqueios, tá? Você pode assistir esse vídeo sem aquele? Pode, pode, pode Porque cada vídeo que eu estou gravando dessa série, é uma série Eu trato de um conjunto de bloqueios de uma mesma categoria Então assim, hoje a gente vai tratar da escassez Toxinas da escassez que te atrapalham de prosperar O objetivo desse livro aqui do Pablo, qual é a ideia? A ideia é ele passar uma receita para você No caso aqui, eu estou aqui repassando a receita para você De cada bloqueio emocional que você tenha Cada toxina emocional que você acaba absorvendo aí Por algum fator, por alguma ambiência, por algum evento Você acaba estimulando essa toxina dentro de você E aí bloqueando os seus resultados, certo? Então a gente precisa desbloquear isso aí E hoje, especialmente, esse vídeo é para falar sobre a escassez Se você já me conhece, aperta a bomba do like Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, tá? Eu já resumí em vários livros do Pablo já Vou deixar uma playlist aí no final em algum canto E eu vou deixar aqui uma playlist também Desse lavagem cerebral para você acompanhar Então vamos para o vídeo, né? Para começar, o que é que é a escassez? A escassez é uma crença limitante A escassez é uma crença limitante Que te impede de ter resultados de prosperidade Você acha que o seu dinheiro vai acabar Você tem medo Você tem, enfim, aquele sentimento de miséria Isso com certeza afeta os seus resultados Afeta a sua possibilidade, a sua capacidade de mudança Entendido o que é a escassez A gente vai agora falar sobre a primeira toxina Esse vídeo aqui é mais rápido Esse vídeo aqui tem só três toxinas, tá? Então, sem mais história A gente vai agora para a primeira toxina de três, certo? Toxina de escassez A primeira é a avareza A avareza é a primeira toxina Que a gente precisa tratar O que é que é a avareza, David? A avareza é quando a pessoa perde aquele sentimento de generosidade pelo outro É uma pessoa que acha que o dinheiro vai acabar É uma pessoa que carrega a identidade de miséria com ela Entendeu? Então, isso aí impede dela prosperar Para você ter uma ideia, só a imaginação de que o dinheiro pode acabar Para ela já é um desespero Entendeu? Porque ela cai com o sentimento de amor ao dinheiro E esse é o problema Quando você dá um valor ao dinheiro Muito superior ao valor que ele realmente deveria ter E aí você acaba que tudo para você é dinheiro Aí você fica correndo atrás do dinheiro Só que quanto mais você corre atrás do dinheiro Mais miserável você vai ser Que loucura é essa, David? Porque você tem que entender que o dinheiro é uma energia Uma energia que se não for bem usada Ela não vai se multiplicar Essa é a questão E o Pablo sugere aqui alguns tratamentos Para você resolver essa questão Eu vou dizer aqui O que é que ele sugere para você resolver Essa questão da avareza Primeiro, pare de correr atrás do dinheiro É o primeiro ponto Pare de correr desesperadamente atrás do dinheiro Porque quanto mais você correr Mais o dinheiro vai fugir de você Certo? Depois, faça o dinheiro trabalhar para você Essa é a ideia Não é você que tem que correr para sempre atrás do dinheiro Nessa corrida dos ratos Porque isso não tem fim A questão é você começar a encontrar maneiras De multiplicar o seu dinheiro Maneiras de investir o seu dinheiro Maneiras de ter uma educação financeira de fato Então, estude meios de multiplicar as suas rendas Ou seja, não dependa apenas de uma renda Mas sim, multiplique as suas possibilidades de renda Certo? E procure fazer um curso de finanças Dentro das suas possibilidades Você poder fazer um curso de finanças Entendeu? Ah, David, eu não tenho dinheiro para isso Tudo bem Você pode fazer o seguinte Você pode acompanhar o canal no YouTube Entendeu? Você está acompanhando esse canal aqui E se você tem internet Você tem acesso a praticamente tudo Entendeu? Então, assim Ele recomenda que você escolha Três canais Três pessoas de finanças Para você aprender Certo? Então, assim Quais são os canais que eu recomendo? Eu recomendo que você acompanhe Por exemplo, o canal do Primo Rico Que é o Thiago Nigro Eu recomendo que você acompanhe O canal do Me Poupe Que é da Nath Arcuri Eu recomendo que você Acompanhe o canal do Bruno Perini Que é sócio do Primo Rico Esses canais falam sobre educação financeira Entendeu? Então você vai poder aprender muito Com eles De forma gratuita Digamos assim É só você investir seu tempo Entendeu? Eu aprendi muito com eles E eu continuo aprendendo muito com eles Mesmo já sabendo Porque o estudo de finanças É uma coisa contínua Você não para Tá? Eu vou deixar também Para você como recomendação Vou deixar alguns vídeos De educação financeira Que eu já fiz aqui Que também pode te ajudar Então agora vamos para a próxima toxina Que é a toxina de ganância David, o que é a ganância? A ganância é uma toxina Extremamente perigosa Extremamente prejudicial Porque você só pensa em si Essa é a questão Tudo é para você Tudo Você quer tudo só para você Você não tem o sentimento De compartilhar Você começa a colocar preço Nas pessoas Tudo é preço Relacionamento é preço Casamento é preço Amizade é preço Tudo é precificado Na sua cabeça E as coisas reais Perdem o valor Certo? Mas tem uma coisa Semelhante Em praticamente todas as toxinas Que a gente vai falar aqui Tá? Essas toxinas Nada mais é Do que A sua maneira De buscar Resolver Carências emocionais Então no final das contas Tudo é emocional Por isso que a gente está aqui Falando dessas pílulas Que é a gestão das emoções negativas Então como a gente fez com a avareza A gente também vai fazer Com a ganância Então a carência emocional Da ganância Que você querer tudo para você É porque está faltando algo Dentro de você E você tenta Suprir Por meio Por meio dessa ganância Tá? Então é uma toxina Que deve ser resolvida Deve ser resolvida urgentemente Tá? E qual é o tratamento dele Para resolver essa ganância Esse sentimento De que tudo é para mim Tudo é meu Quero tudo E os outros Não tem que ter nada Como é que faz Para resolver isso aí? Simples Se você Tem esse sentimento De que tudo é para você O que é que você pode fazer? Começar A compartilhar Coisas que você tem Às vezes você tem coisas aí Em excesso Que você acumulou Porque você se tornou Um acumulador Então Quando você começa A instalar Esse drive na sua cabeça De doação Já é um começo Então Comece Doando algumas roupas Comece Doando alguns calçados Comece Doando alguma coisa Só para você Começar a alimentar Esse sentimento De doação Para você Quebrar Essa coisa De que tudo é para você Naturalmente Você vai passar A doar Coisas Maiores E naturalmente Você vai começar A ver O valor Da doação Você vai começar A perceber Que o dinheiro Não é tudo Tá? O dinheiro É uma energia E o que você vai fazer Com essa energia É o que vai Determinar as consequências Desse dinheiro Então o dinheiro Pode ser positivo Ou negativo Dependendo das suas ações E a ideia É que Você não Dentro dessas ações Você não seja Uma pessoa Gananciosa E sim Uma pessoa Generosa Certo? Vamos para a próxima toxina A número 3 A última desse vídeo A última toxina Que a gente vai tratar Que está relacionada Com as toxinas De escassez É a gula Sim A gula É uma toxina De escassez A pessoa Que ela quer Comer demais Ela quer comer tudo Ela quer comer Além daquilo Que ela necessita Para resolver Uma carência Emocional Porque ela acha Que comendo De forma Desesperada Ela vai suprir Esse vazio Que está dentro dela E a gente já sabe Que não é assim Que funciona Entendeu? Às vezes A pessoa passou Por alguma dificuldade Na vida Talvez ela tenha Enfim Passado fome Alguma coisa assim E o medo Daquela situação Voltar Faz com que Ela coma De forma desesperada Porque aquilo Pode acontecer de novo E aí Acaba acontecendo isso A pessoa acaba Ficando obesa E tal E tendo problemas Relacionados A essa alimentação Exagerada Então assim Qual é o tratamento Aqui David? Você precisa Encontrar O que é que fez Você se tornar Uma pessoa Gulosa Você tem que investigar Você tem que fazer Perguntas para você Quando é que isso Começou? Entendeu? Quem foi Que me colocou Nesta situação Ou na verdade Eu me deixei Entrar nessa situação O que é que me leva A fazer isso? Qual é a carência Que eu estou aqui Inconscientemente Acabando Que Querem resolver Dessa maneira Entendeu? Então o tratamento É isso E Você tem que procurar Um nutricionista Também Para te ajudar Nesse processo Se você tem Uma alimentação Muito desregulada Em virtude Dessa gula Então É interessante Que você busque Um profissional Para poder Organizar Toda a sua dieta Alimentar E eu quero saber De você O que é que você Achou dessas toxinas Você já passou Por alguma situação Dessas? Você assistiu O vídeo 1 Dessa websérie Que eu estou fazendo Aqui de lavagem cerebral Eu vou deixar A playlist Certo? No final desse vídeo Aproveite o seguinte Se inscreva nesse canal Compartilhe esse vídeo Compartilhe essa série Se você gostou Que o próximo episódio Vai sair durante esses dias Então se você não quer perder Liga o sininho Se inscreve no canal A gente se vê No próximo vídeo Até mais